E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos no canal YovenGames Desta vez trazendo o 12º episódio da série Minecraft City Construindo nossa cidade E desta vez vamos construir mais uma construção nossa cidade E desta vez vamos construir uma farmácia que a drogaria está fazendo nessa cidade Antes de começar o seu vídeo, arrebenta seu like, se inscreva no nosso canal Nós Vivo Lançados E não esqueça de ativar as notificações Cada vez que 9 do canal YovenGames for lançados Siga no Instagram, arroba canal YovenGames Aqui na descrição do seu vídeo Vamos lá? Vai ser uma farmácia... Não vai ser uma farmácia grande Vai ser construída uma farmácia bem pequena Só uma farmácia pequenininha da cidade Não vai ser tão grande, vamos lá Vamos fazer os pequenos objetos Vamos procurar um objeto qualquer Vamos escolher esta bloco de 4 liso Vamos lá... Vamos lá... Vamos fazer a construção da farmácia... Vamos lá... Vamos lá... Eu vou acelerar o vídeo quando voltar a gente volta pessoal Bom galera... Terminei aqui... Aqui vai ser a parte que vai ser construído a uma farmácia A estrutura ficou um pouco grande, mas ficou bem maior aqui Vamos lá... Vamos fazer... Coloquei as janelas igual da farmácia Eu vou colocar os computadores que vão dos caixas da farmácia Vamos lá... Vamos lá... Vamos fazer quase o piso da farmácia Vamos lá... Fazer o piso... Eu vou acelerar o vídeo de novo Quando voltar a gente volta Bom galera... Terminei aqui o piso da farmácia Vamos fazer... A área para os computadores A... Guarda... Não... O... Bom galera... Terminei completamente o piso da farmácia Vamos começar a fazer... Os pisos dos computadores Os... Pagamentos... Aqui... Não sei aqui... É o... Os computadores... Que vão... Os vendedores... Que vão entregar aqui Vamos lá... Vamos... Vamos lá... Vamos fazer... Os pisos... Eu vou acelerar o vídeo de novo Quando voltar a gente volta Bom galera... Terminei completamente... A área... Que vão... Aos vendedores... Que vão... Integrar os mercadores... Para pagar... No caixa... Vai ser o caixa... Da farmácia... Eu entendi... Eu esqueci... Que é o caixa da farmácia... Vamos lá... Esquecer... Sem bobagem... Vamos fazer... As prateleiras... Da farmácia... Vamos escolher... Umas prateleiras... Vamos escolher... Esta... Escada de cavalo... Vamos lá... Vamos lá... Vamos escolher aqui... Vamos lá... Vamos fazer... As escadas de cavalo... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Tem novos vídeos como Minecraft, Fórmula 2006, entre os jogos de Fórmula 1, entre outros, Euro Truck, entre outros. Tem dois vídeos de Minecraft City toda semana. Assiste vídeos lançados às 7 da noite. Vamos terminar completamente as pastilheiras. Vou fazer mais umas prateleiras. Não, vou fazer mais prateleiras do supermercado. Fica legal ou não? Fica ótimo. Vamos lá? Eu vou acelerar o vídeo de novo quando voltar gente, de volta. Bom galera, terminei completamente as pastilheiras da farmácia. Está bem parecido com o supermercado, mas não é a farmácia. Sim, a dograria. Vamos lá? Vamos fazer primeiramente as janelas da farmácia. Vamos lá? Vamos fazer a segunda janela. Na farmácia tem três janelas apenas, quatro. Tem várias janelas, não entendi nada. Vamos lá? Vou fechar o vídeo. Vamos lá? Vamos fazer as janelas. Vamos fazer mais duas janelas. Vamos fazer mais duas janelas. Vamos fazer mais duas janelas. Vamos fazer a pressão aqui. Vamos fazer a pressão aqui. Vamos fazer... Bom, ficou demais. Medindo a... Pesando o peso. Ficou ótimo. Acho demais. Vamos fazer novamente a... Novamente completar as janelas. Vamos fazer as portas. Vamos fazer a porta, vamos escolher a porta aqui, vamos escolher a porta, vamos fazer o forro da farmácia. Vamos lá, vai ficar ótimo, vamos fazer mais um forro. Vamos lá, eu vou acelerar o vídeo de novo, quando voltar a gente volta. Bom galera, terminei completamente a farmácia, a farmácia ficou boa, coloquei as cruzes, a cruz vermelha da farmácia, esqueci, coloquei as cruzes vermelhas. Vamos entrar na farmácia, essa aqui vai ser as prateleiras, eu não coloquei absolutamente nada na farmácia, depois no próximo vídeo eu coloco os nomes da farmácia as prateleiras. Essa aqui vai ser a pressão, vou colocar a pedra luminosa, vamos lá, vai ser a pesagem, pesando peso, esqueci, vou colocar aqui. Esse aqui vai ser a outra partilheira, outra partilheira da farmácia, coloquei aqui sem querer. Muito ótimo esta farmácia dessa cidade. Vamos lá, vamos fechar a porta. Assim bom, ficou demais. Espero que você tenha gostado nesse vídeo, adicione nos comentários se você gostou dessa farmácia na construção de Minecraft City. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho com as notificações, não esqueça de seguir no Instagram canal e até o próximo vídeo. Fui! Fui!